Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Pedro Valadares do Clube Português. E hoje eu vou falar sobre a diferença entre os prefixos grão e grã. Os dois prefixos são uma redução, diminutivo de grande. Mas um é usado com as palavras masculino e a outra com palavras no feminino. Então você pode falar grão-duque e grã-duquesa. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da dica, que ela tenha sido útil para vocês. Se vocês gostaram, clique aqui no joinha. Se inscrevam no canal. É muito importante que você se inscreva no canal para ajudar a dar visibilidade para o trabalho. É isso. Um grande abraço e até a próxima.